O Paraná iniciou na última segunda-feira, dia 27 de maio, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que tem foco crianças menores de 5 anos de idade. A ação vai até o dia 14 de junho, tendo o dia 8 de junho como dia D de mobilização. A estimativa é que 717.915 crianças nesta faixa etária recebam essa vacina no Estado. A meta é atingir 95% de cobertura da vacina durante o ano. As crianças menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal atual para o esquema primário aos 2, 4 e 6 meses de idade. Nesta faixa, o Estado estima que 139 mil crianças sejam vacinadas. Para o público de 1 a 4 anos, deve ser utilizada a vacina oral da poliomielite. Agora de 27 de maio até o meio do mês de junho, nós estamos com todas as unidades básicas de saúde, salas de vacina dos municípios paranaenses, com vacinas contra a poliomielite. No dia 8 de junho, vamos fazer o dia D. E eu quero com isso conclamar a todos. A vacina é algo científico, de primeira linha, bem construído, bem fabricado. E nós estamos com a poliomielite, a paralisia infantil, erradicada no Brasil, erradicada no Paraná. Não podemos deixar que as nossas crianças possam correr esse risco. A poliomielite, também conhecida como polio ou paralisia infantil, é uma doença grave e transmissível, caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem, tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores de forma assimétrica e irreversível. No Paraná, o último registro da doença foi em 1986, na cidade de São José dos Pinhais. Já no Brasil, o último caso foi registrado em 1989, no estado da Paraíba. A poliomielite está erradicada no país desde o ano de 1994. Beto Preto faz um apelo aos pais de crianças até os 5 anos de idade. Com muito respeito, eu quero pedir aos pais, às mães, às famílias paranaenses. Nesse período, vamos fazer a vacinação acontecer, sobretudo no dia 8 de junho. Revisar a carteirinha, não deixar para depois e colocar as nossas crianças num patamar efetivo de imunização contra a poliomielite. Também no dia D, as carteirinhas serão revisadas para as outras vacinas. Queremos deixar as crianças paranaenses absolutamente seguras. O Moarama segue o cronograma de ações da campanha de vacinação contra a poliomielite, estabelecido pela CESA e também terá o dia D de vacinação no sábado, 8 de junho.